Agora uma ótima dica para você que está assistindo o Vale Shop, está precisando de manutenção nos equipamentos na área de limpeza. Venha para a Dutra Compressores, porque aqui é uma empresa séria, idônea, está no mercado há muitos anos e tem o melhor atendimento. Edneia, explica ao pessoal de casa o que a empresa tem a oferecer. Então, nós trabalhamos com manutenção de lavadoras de alta pressão industrial e doméstica, lavadoras de piso, enceradeiras e aspiradores industriais. Trabalhamos também com manutenção de macacos hidráulicos, jacaré e garrafas, prensas e guinchos. Enfim, olha que bacana, você tem diversos tipos de manutenção, você não pode perder. Fala para a gente, Edneia, a localização que olha, é facinho, viu? Fica na Avenida Pedendito Matarazzo, 9715, próximo ao Centervale. Na verdade, é do lado do Centervale, você não pode perder. Venha para a Dutra Compressores.